Jantra do Estúdio Eu sei mais um movimento que as alvinhas vão lançar Quando elas conversam elas não querem mais parar E vai mexendo a bundinha mexendo pra lá e pra cá Essa dança é muito louca Eu vou te convidar pra praticar no sobe e desce Dedinho lá em cima todo mundo eu quero ouvir A subidinha sobe 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 Olha que a subidinha sobe Joga a boca assim que tá forte, negão Vai, 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 pode, negão Vou você mais um movimento que as alvinhas vão lançar Quando elas conversam elas não querem Paraíba, só marcando presença, hein, ó Vai mexendo a bundinha, mexendo pra lá e pra cá Essa dança é muito louca que agora vou te mostrar Eu vou te convidar pra praticar Dentinho lá em cima A subidinha sobe 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 Fã clube diferenciada, solta alegria Cê quer de negão, corra do camarim, menino Chupa Joga de estúdio Puxa a Luquinha, vai a guitarra, vai Luquinha, vai E quem gostou dá um gritão Ai, sim!